E o clima esquentou. A Zoe Martinez falou tudo o que pensa na cara do Ventralbe. Dá um plim, em pé de pano. Vamos ver o que aconteceu aí. Você fala que não vai ser candidato, mas fica viajando o interior aí, palestrando, dando entrevista. Eu não tô em Cuba. Não, que bom, graças a Deus. Então, eu sou um homem livre, eu posso passear e andar. Seria digno, né, falar, olha, sim. Eu posso andar, eu posso passear, eu tô montando, eu tô estruturando uma resistência conservadora. Você é atacado pela direita, porque o Bolsonaro, quando você saiu do governo, o Bolsonaro te deu a mão, te estendeu a mão, te ajudou a conseguir o emprego lá no Banco Mundial, aí você continuou no emprego, não se demitiu, e agora tá atacando o Bolsonaro. Ok, tudo bem sair do governo. Agora, ficar tecendo críticas ao Bolsonaro, principalmente no ano de eleição, onde você sabe muito bem que tá polarizado e vai ser o Bolsonaro ou o Lula, e você fazendo isso ajuda a colocar algumas pessoas contra o Bolsonaro, é uma coisa muito feia, né? Você não acha? O clima pegou fogo no ao vivo. Sim, pé de pano, você tem razão. Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre a declaração da Zoe Martinez para o Weintraub? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Muito obrigado e até a próxima. Cabo!